Olá, tudo bem com você? Você já fez com você uma venda extra? Então, venha à cozinha pedagógica do Samar. Nós temos o curso de aula de Páscoa. Vai iniciar no dia 4 de dia de amanhã. Onde você vai aprender muitas técnicas. Técnicas de repetimento de chocolate. As técnicas de moldagem. Técnicas de cristalização do chocolate. Preparo de recheio. E as técnicas de aplicação. Técnicas para decoração dos ovos de Páscoa. E também as tendências dos ovos de Páscoa. E o mercado de confeitador. Sejam sempre bem-vindas. Bora! Vem para o Senado! Vamos aprender fazendo!